Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, rapaziada de mim. Eu vou estar jogando no coinzinho de prancha, mano. Vamos ver se pelo menos assim eu consigo bater no seu recorde, né? Porque eu tenho empacado em meu recorde de 2 minutos e 3, troca aí. Então fica até o final do vídeo aí, pra ver se nós vamos bater no meu recorde, mano. Tem hora que não consegue, né, rapaziada? Porque já tô há vários vídeos aí tentando bater no meu recorde, eu não consigo aqui, ó. Eu já tenho... Ah, não deu tempo de usar prancha. Mas se você chegou no canal aí do nada, rapaziada, E não adiantou nada, ó. Já deixa o like aí, se inscreve, mano. Tão quase com 30 mil... Tão quase com 30 mil inscritos aí, tropinho. Agora eu tô tentando pegar 30 likezão aí, mano. Será que não consegue? 30 likezão, então... Deixa o like aí, tropinho. Tá ajudando aí. Beleza? Bora ver se não consegue jogar bem aqui, mano. Tá falando com prancha, ó. Já vou atipar a prancha aqui. No começo, né, já vou me ir pra baixo. Pra baixo. Pra cima. Tá bem de boa, né? Tá bem de boinha. Quero ver que eu não comecei a vir um monte de trem e eu tiver essa prancha rápida, né? Aí vai ficar complicado. Ai! Bobeira demais, hein? Bobeira demais desse jeito que eu morri aqui, rapaziada. Muita bobeira. Agora tá começando de novo aí, né, mano? Pra ver se não vai vir, cara. Quero pelo menos bater e morrer, cara. Talvez eu ainda pegue ali uns 3 minutos. Será? Será? Tá, briga. Já morri. Querendo pegar 3 minutos no boom, né? Já vou me matar ali. Porque aqui eu nem ia passar, né? Deixa eu me pode ativar aqui. E ainda não tava com quase 100 prancha. Acho que eu tava com 70 prancha. Vou ver até no final do vídeo. Mas, quantos eu vou ficar em razão? A gente não vai gastar muito prancha nesse vídeo aqui. O vídeo vai ser um pouquinho menor. Rapaziada, eu vou jogar essas coisas. Mas, eu tentava fazer um vídeozinho da hora. Então, vamos bater o meu rei, gente aí. Ó. Aqui vai vir aqui esse tremzinho do lado, bem de fácil. Eu vou em moto, né? Aqui eu vou ativar a prancha. Aí, ó. Já ia morrer mesmo. Errei o lado. Ei, rapaziada. Matou o recorde na marra aqui, mano. Vamos para revivir tudo agora. Aqui não é bom usar a prancha. Ih, meu. Não é bom usar a prancha, mano. Ai. Eu vi moeda muito sem querer. Muito sem querer essa moeda. Desculpa aí, rapaziada. E, ó. E, ó. Quatro segundos, rapaziada. Da lenda. Aí, eu vou para cima, né? Vamos ficar ativando as prancha. Eu não vou ter ordem exata para ativar as prancha, né? Assim, eu vou ativar na hora que... Acho que tem que ativar ali. Agora veio. Aí. Mano do céu. Do nada. Eu cliquei sem querer. Ah, rapaziada. Eu não pulo. Emulador, cara. Emulador é muito ruim, rapaziada. Morri por causa do emulador. Lindo. Vocês viram que não pulou, hein? Ah, esqueci de ativar o cronômetro. Nossa senhora. Tudo errado, hein, rapaziada. Tudo errado, hein. Não ative o cronômetro. Aí. Vou ter que... O cronômetro vai ativar um pouquinho atrás. Tipo assim, né? Foi um pouquinho, né? Foi um pouquinho atrás ali, mas acho que ainda dá pra ir. Só no final, eu já descontar ali uns 3 segundos. Acho que foi o tempo, né? Ó, já damos 62 prancha, mano. Acho que hoje eu já descei quase 10 prancha. Mano, desce prancha. Mano, agora eu vou... Na hora que eu precisar de se matar, eu vou se matar. Vocês vão ver, vocês vão ver. 37 segundos. Nossa, eu vou usar prancha. Já morri mesmo. Mas se fosse essa parte difícil, melhor eu até usar prancha. Ah, não, rapaziada. Eu não morri nisso, né? Tava muito fácil. Muito fácil mesmo. Porque eu vou se matar, porque eu sempre morro ali. Então eu vou estar usando prancha toda hora. Então eu vou bater seco. Ah, e aí eu não ativo a prancha. Usar duas... Chaves, mano. Agora já tá mais difícil, né? Mas... Duas chaves, né? Não, e aí é a segunda vez, né? Vou ficar pobre de chaves pra gravar esse vídeo. Então deixa o like aí, apanjadinho. Pinta o likezão, hein? Pinta o likezão. Ó. Eita. Aqui é no meio. Tá de boa. Ó, mano. Será que é recorde? Record, hein? Record, hein? Record, hein? Record. Bora, bora. Nossa, rapaziada. Tô até nervoso aqui, mano. Tô até nervoso. Bora. Passar por cima aqui. Por cima. Boa. Boa, rapaziada. Rapaziadinha. 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 Batem um recorde. Batem um recorde. Boa. Ah, não. Já morri depois, né? Mas batem um recorde, pelo menos. É com prancha? É com prancha. Mas... Mas dá... Foi dois minutos e nove, né? Dá um desconto ainda, rapaziada. Eu ainda naquela... Não, foi uns dois minutos e onze mesmo. Que eu demorei pra tirar o prancha. Não, mas foi, né? A gente foi, né? Então, rapaziada. Batem um nosso recorde, filho. Não, né? Tiana. Agora ela vai bater de novo. Agora vai ser cinco minutos. Vocês duvidam? Ah, não. Não, não duvidando ainda, né? Não, não. Não, não. Não, não. Por enquanto, nosso recorde aqui é uns dois minutos e onze. Um, dois minutos e onze. Um, dois minutos e onze. Claro, um prancha, né? Já, uma vez que eu tentei fazendo um prancha, acho que eu já peguei uns dois minutos e cinquenta e oito. Só que era no celular. Ah, rapaziada. Ah, rapaziada. Aqui é possível fazer aquela bolha na água, né? Não tem vídeo, eu tentei. No site. E não assistiu, eu assisti lá depois. Mas lá eu não consegui. No site eu não consegui mais. Não é nunca, né? Vamos ativar a prancha de novo. Tá ligando. Tá ligando. Quem chegou até essa parte do vídeo aqui, rapaziada? Já tem aí um, acho que uns sete minutos de vídeo, né? Deixa aí nos comentários qual é o seu recorde nos subversos. Tá ligado, rapaziada? E o que você fez pra chegar até ele, mano? Então ajuda aí pra mim. Ah, mano. Porque tá complicado, hein? Eu não consigo bater no recorde de novo com o sem prancha, né? Não tô conseguindo mesmo bater. Já tô um tempão aí, troca. Talvez vocês me dêem uma dica que eu consigo, beleza? Então, eu tô com dois minutos e três de recorde. Se vocês me dêem uma dica, eu acho que eu consigo, hein? Nossa, a moeda puxou ali. Puxou, rapaziada. Caramba. Pra mim eu tinha pegar a moeda, mano. Nada, a moeda puxa. Bora ver. Vou tá chamando mais alguns no-pont do trancho aqui. Mas, tipo, eu já tô feliz. Não é bacana o nosso recorde, né? Não é que eu quero ir mais longe. Mais longe. O vídeo já podia acabar aqui, ó. Bate meu recorde. 40 segundos já é o início, né? Não é nada demais. Não consegue fazer. Vou ter que se matar ali mesmo. Melhor se matar, né, rapaziada? Porque tentar aquela bolha ali, rapaziada? Porque no site eu consigo, né? Boa. Um minutinho. Um minutinho, um minutinho. Tá, aqui pro lado. Tá. Boa, boa. Boa. Ai, ai, quase que morri. Nossa, rapaziada. Muita sorte, troca. Muita sorte. Muita sorte, mas que isso? Ai. Ah, velho. Podia ter morrido ali, rapaziada. Não. Podia ter morrido, rapaziada. Mas eu vou estar jogando o último aqui, mano. Vou estar finalizando o vídeo, beleza, rapaziadinha? Mas você não deixa o seu like aí, mano. Já deixa o like aí, mano. Humilde. Não, humilde. Mas tá de boa aqui. Não vou usar a prancha, beleza, rapaziada? Que é meio que um desperdício. Pra cá. Agora, eu acho que uns 30 segundos ali eu consigo chegar. Tipo, se não chegar na minha bolha, é complicado, né? Aqui, ó. Aqui já apareceu. Eu não vou ali, né? Bora aí, bora aí. Tem que estar seguindo. Esse é o último, hein, rapaziada? Ele vai e pega 10 minutos. Aqui, ó. Ele vai ficar com 20 minutos. Olha. Agora é o último. Vai que você pega, ó. Vai que não é pega que dá uma sorte. Passar aqui pra cima. O... Nossa senhora. Que burla foi aquela, rapaziada? É uma burla. Que isso? Correiras burlas. Correiras burlas. Passar por assim. Pra cima é melhor jogar. Ah, não achava isso. Nossa. Quase. 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 Essa burla aqui das três filhares. Passar aqui pra cima mesmo. Um minuto e trinta, rapaziada. Dá pra não bater meu recorde, hein? Mano. Ah, não, rapaziada. Pulei. Pulei, hein? Pulei. Pulei. Ó. Um minuto e quarenta. Ah, rapaziada. Pegamos. Ah, rapaziada. Então vou estar finalizando o vídeo por aqui, tropinho. Deixa o like aí, mano. Não, humildo. Mano. Tá pegando trinta likezão aí. Quem não tá inscrito no canal ainda se inscreve. E... Agora tá pegando os trinta mil inscritos aí. É mais rápido possível. É isso, rapaziada. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.